Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura, dessa vez é Rocket League, eu tô trazendo pro canal e espero que vocês gostem. Galera, é um jogo novo, estilo arcade, misturado entre futebol e carro. Eu não gosto de futebol e também não jogo muito corrida de carro, mas esse jogo, cara, me conquistou. É um jogo muito maneiro, bem divertido, eu achava que eu não ia gostar. E vamos conferir o jogo, vamos pra frente? O padrão é 3 contra 3, mas eu vou 2 contra 2, porque fica mais fácil de você se entrosar com outro cara, que é um jogador aleatório, um avança, o outro fica mais recuado, o outro bota mais pra frente, o outro chega por trás. Vamos lá, galera. É um jogo muito simples, você tem que correr, bater na bola e fazer gol. É basicamente isso, vamos lá. Você pula, o carro pula e sai foguete da bunda dele. Ó, vamos ver se a gente consegue furtar a bola pra cá. Chuta pra lá. Vamos ver onde vai. Eu sou time azul contra o time laranja e... Uh, quase cabecei. Cabeça da bola. Chuta a bola. Chuta essa porra. Vamos pra frente. Olha aí o gol agora, olha aí. Gol agora, hein. Olha o gol agora, hein. Olha o gol agora, hein. Ui, na trave. Caralho. Cadê meu jogador, cara? Tá parado ali atrás? Ah, meu irmão, o cara tá parado. Nasceu agora, por isso que ele tinha caído. Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima, MP. Olha o gol do MP. Olha o gol do MP. Imp score. Boa. Bom. Aí tem um trailer também. O trailer não, o replay. Que vocês podem ver aqui, ó. Todo mundo cancela essa porra. Mas eu vou chegar em frente. Eu vou tomar um café, mas não dá tempo. É muito rápido, cara. Não tem que tomar um cafezinho. Ó, quem chutou a bola primeiro, ganha ponto. E você tem sistema de nível também, de rank. Olha o gol. Ui. Vamos ver se a sobra da bola vai bem pra cá. Sobra da bola, sobra da bola. Hum, pulamos. Então, essas divididas que são fodas. Ô, bloqueio! Bom, chutou essa bola pra frente, caralho. Caralho! Vamos, 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 vamos. Ai, que cedinho. E, cara, não vai demorar muito pra fazerem campeonato desse jogo, né? Porque é um jogo muito divertido e bem competitivo, assim, né? Meu Deus. Tira essa bola aqui. Chuta essa porra. E o carro, vocês podem ver que é modificado. Tem carro diferente. Na verdade, a potência deles não modifica. Só muda a skin, né? Como é que é? Ó, ó. Bola voltou. Chutou pra cima. Vamos cabecear. Vamos, vamos cruzar ali. Cruzamento. Bola aqui cá, vai tabelar. Vamos levar. Pra cima. Opa, opa, que golaço! Wimp, velho. Tô dando sorte com o cara. Tem vezes que a gente pega os caras muito ruim. Mas dessa vez, eu acho que eu não sou o cara tão bom, assim. E ele é o bom. Não, vou mostrar que eu sou bom. Vamos fazer gol nessa porra! Eu fiz uma gravação, cara, que eu fiz cinco gols. Parece que é mentira, né? Mas na verdade. E na hora que eu fui ver, tava sem espaço no HD, cara. Tive que deletar a porra toda. Pra poder ter espaço. Ah, meu Deus, gol contra. O cara bateu, fez gol contra. Não acredito nisso. Vamos lá. Bola tabelou. É foda. Bola tabelou, quicou. Fui tentar atirar, não consegui. E o Wimp bateu. Acho que foi o Wimp que bateu. Tudo bem, vamos em frente. E o gol nessas partidas que elas duram cinco minutos. Eles não bateram na bola, eles não bateram na bola. É pra fazer gol. Eles deram mole, cara. Olha isso, velho. Os caras pararam ali. Ninguém foi de cima da bola. Eu chutei pro gol direto. Foi o gol mais fácil da história. LOL. LOL. Pra cima, então. Agora eles vão pra cima com tudo, ó. Chutei. É outro gol. É outro gol. É outro gol. Que moleza. 4x1 nesses gringos. Nesses gringos. É, amo. O cara saiu a partida. O cara desistiu da partida. Ele saiu. Ah, não arrega não, cara. Vamos para mais uma. Foi muito rápido essa partida. Vamos pra outra, então. Vou mostrar pra vocês agora a partida de 3x3. Como é que é louca essa porra. 4x4 é uma loucura total, né? Ele bota o nome de Caos aqui. Mas vamos pro Standard. Que o Standard é a versão original do jogo. Tipo, o padrão. 3x3. Toma um cafezinho aqui. Enquanto procura a partida. Geralmente devora 2 minutos pra achar. Mas essa vez é muito rápido. O jogo tá com uma hype insana. Tá todo mundo comprando. Tá todo mundo jogando. Esse jogo tá muito divertido. Porque o jogo é divertido, cara. Ainda mais quem não gosta de futebol e carro. Mas esse jogo é tipo... É bem arcade. Essa é a definição. O jogo arcade divertido. Vai pra cima. Olha, começou a putaria, ó. Começou a putaria. 3x3. Dividida. Tira essa porra daqui. Tira essa porra daqui. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Jesus. Fizeram o gol de cara logo, velho. Olha isso. Eu fui tirar a bola. Ele veio a bola pro gol. Pra área... Pra nossa área. O cara só cabeceou de lado. Foda. Vamos pra cima. Deixa eu esperar o que ele vai fazer. Não tem ninguém recuado. Eu recuei. A bola tá voltando. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Eu quero pegar a sobra. E esse negócio aqui no chão, galera. Serve de propulsão. Pra você pegar turbo. Pra você fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Pra bater a bola com mais força. E agora o gol, hein. Vamos, 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 vamos. Ui, ui. Bateu, voltou. Pra cima. Chutei. Deixa ele levar a bola, não. Deixa ele levar a bola, não. Ai, meu Deus do céu. Tira essa bola daí. Chuta que é macuco. Tira essa macuco. Tirei. Vambora. Sobrou, sobrou. Ele fez gol. Tabelou. 2x0 pra eles. Tem vezes que os caras entram em equipe. Quando entram em equipe, é mais fácil. Vocês estão vendo que eles têm um AI, que é o robôzinho, cara. Um bot. Às vezes eles botam um bot pra preencher a partida. Eu acho que eles deveriam esperar um pouco mais pra preencher com o jogador. Não com o robô. Ó, primeiro toque, você ganha 10 pontos. Quanto mais pontos você fizer, mais fácil você sobe de patente, de rank. E você destrava mais coisa. Vamos aqui nessa bola daqui. Tira, tira, tira. Tira. Cara, esses robôzinhos jogam pra caramba, né? Opa, batemos, mas não foi. Quase, quase, quase. Quase, cara. Quase mandei a bicicleta aqui na bola. Sem sucesso. Tira a bola daqui. Tira essa bola daqui. Vamos pra cima. Ai, cacete. Ah, moleza pros caras, hein? Tá, moleza pros caras. 3x10 pra eles. Tá chovendo aqui, mas não interfere. Engraçado que o carro pega fogo, o carro explode, mas a bandeirinha fica intacta, né? Vamos ver lá, cara. 3 minutos e 30. 5 segundos de partida. 5,4 para a prorrogação. Vamos embora. Bola bateu ali, tabelou. Vamos levar pra frente, galera. Ah, meu Deus. Olha o que os caras estão fazendo. Esse Tex é o robozinho. Eu tô jogando contra dois robôs. Cara, eu vou sair dessa partida. Não vou ficar com um. Vamos pra outra, galera. Vamos pra outra. Partida contra robô, não vou jogar, não. Ok, ok, ok. Região... Leste. Vamos pro 3 contra 3. Vamos embora. Ó, campo escuro. Que delícia de campo, cara. A noitinha. Dessa vez não tem robô? Não, não tem robô jogando. Que bom. Malditos robôs. Tem robôs. Chuta essa porra. Bom. Vai sobrar. A bola vai ser nossa, hein? A sobra é nossa, hein? A sobra é nossa pro gol, hein? Ai, quase centralizou, mas não foi pro gol. Agora, agora. A sobra da bola. Vamos pegar a sobra. Vamos pegar a sobra. Vamos cabecear agora, tabelar. Ui, ui. Não, 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 não. Itachito, não, Itachito. Não faz isso. Tira. Centralizou. Vamos pra cima. Deixa esse cara fazer gol, não. Vamos pegar essa bola. Ai, cacete. Nossa, eles tiraram também. Dá uma troca de favor aqui, absurda. Vamos pra cima. Vem, vem. Chutei, tirei. Vamos pra cima. Vamos lá, vamos levar essa bola. Vai. Vai, Eliezer. Vai, Eliezer. Vai, Eliezer. Vamos, Eliezer. Vamos, Eliezer. Chute essa porra, Eliezer. Vamos de ré. Tirar essa bola daqui. Grimo, safado. Vai embora. Ai, meu Deus do céu. Quase gol contra. Quase gol contra, não. Vou levar essa bola pro gol. Vou levar pro gol. Vou fazer gol. Vou fazer gol. Vou fazer gol. Ai, caralho Chutou, chutou Levantou, levantou, centralizou Ui, ui Quase foi gol, center ball Você ganha muito ponto quando centraliza Que loucura Voltou, voltou, voltou Cabecei pro lado Cabecinha pro lado Gringo, cabecinha Tô jogando contra os gringuei Quem sabe o jogo Tem gringuei em tudo que eu te canto, cara Apaga Jesus Acabou, voltou, voltou Cabecei, cabecei Olha o golaço Olha o golaço Me tirou do campo Ah, safado Tá, tá, tá competitiva essa partida Vamo lá Voltou, voltou, voltou Então é minha Levei, levei, levei Chutou Aqui, tiraram da bola Tiraram da bola A bola vai voltar Cabecei pra direita Não deu Tem como mandar bicicleta também Que é irado Vamos mandar bicicleta nesse jogo Aqui, você sente outra Motherfucker foda Não, não Não Puta, cara Porra, Eliezer Porra, Eliezer Itachi Itachi Bora Tão me ouvindo aí? Conseguem me ouvir? Tem VoIP, mas não sei se a galera ouve Pra cima Ah, tira essa bola, Eliezer Você pula que nem um louco aqui pra tirar essas bolas Ah, não É a moleza dos caras É a moleza dos caras Chutei meu amigo, cara Chutar pro gol Vamos chutar pro gol Essa porra Faz o gol, Itachi Faz o gol, Itachi Porra, Itachi Ganha assistência, pelo menos O bom que o jogo é meio que justiça, né? Faz justiça com as próprias mãos Vamos pra cima Dois, um Vamos tentar pegar essa bola primeiro Antes dos caras Primeiro toque A bola vai e bate pra lateral Tira, atira, 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 atira A bola levanta Você pula que nem um louco A bola volta Pega essa bola Pega, não, 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 não Vai pro gol, não Não, mas o que você fez, cara? What the fuck? Motherfucker What the fuck, motherfucker Porra, o cara fez o gol pros caras O chat sai só pra isso Pra você xingar os caras Quando você quiser Pateu A bola voltou A bola vai voltar pro gol Vai fazer a tabela Não, cara Olha isso Que ridículo Os caras tão fazendo gol Virando aqui, cara Meu Deus A bola tabelou no começo Voltou O cara não conseguiu tirar E o cara fez gol Mole Que gol fraco Vou ficar pra trás agora esperando Vai Chuta essa porra Vamos Agora é a nossa vez, hein É a nossa vez Pau 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 Ela quer Tira Tira essa bola daqui Tira essa bola daqui Tira essa bola daqui Tira Clear ball Clear ball Chuta essa porra pra frente Vambora, Ronaldinho Ai, meu Deus A bola volta toda Vai levantar, vai levantar, vai voltar Uau 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 Vamos, cara Chuta essa bola pra frente Ui, batida de boa na bola Caralho, eles tão jogando aqui Faltou um minuto pra acabar a partida Os caras tão enrolando Pra caralho A bola não sai daqui, cara Eles vão acabar fazendo gol Isso Tira Chuta Chuta, Itachi Chuta Chuta, Itachi Ai É difícil o jogo Parece que é fácil Mas não, cara É difícil pra caralho Controlar esse carro Futebol com carro Não é tão mole Ha, ha, ha Quase que eu tentei fazer uma pirueta Pra cabecear de lado aqui Não deu Ai, meu Deus do céu Bom, pelo menos Um 7x1 Que nem o Brasil tomou, né 30 segundos Pra virar o jogo É difícil pra caralho Não vai dar não Vai, cara Vai, cara Pega essa bola, porra Tira Tira, tira, Eliezer Vamos, Eliezer Vamos, Eliezer Eliezer não era o jogador Da seleção brasileira? Tinha a impressão que era, não era? Ou não? Mas você não tá dando sorte, Eliezer Você não tá dando sorte, Eliezer Ah, os caras aumentaram mais o gol no final ainda 5x1, 4x1 Merda 3x1, o1% 3x1, o1% 3x1, o1% 3x1, o1% 3x1, o1% Não vai chegar mais o gelo low Não vai chegar mais o gay 5x1, o1% Ai, o1% 3x1, o1% 3x1, o1% 2x1, o1% 3x1, o1% 4x1, o1% Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, por favor não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo o que você achou desse Rocket League, se vocês estão gostando, se querem que eu traga mais pro canal. Muito obrigado pela participação de todos vocês no canal, vocês são foda, eu me esforço cada vez mais pra trazer conteúdo melhor pra vocês, tá bom, galera? Então, muito obrigado, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal pra continuar acompanhando a série de Rocket League e outros jogos vêm por aí. Muito obrigado e um forte abraço! Obrigado!